Oi, oi, ah ah, ah ah ah, oi, oi, ah ah, ah 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 Ela tá falando que biciada, tá muito agressiva, tá guardando pra caralho Oi, 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 oi Vai tapar na cara e sem puxar seu cabelo Vai tapar na cara e sem puxar seu cabelo Vai tirar plu, vai cuidar direito Vou te machucar piranha, isso eu prometo Antes de sentar tu tem que chupar primeiro Antes de sentar, tu tem que chupar primeiro Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau